Olá galerinha, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vlog pra vocês. Hoje é domingo, dia 19, e a gente vai sair pra ir num home center em Hiratsuka. E eu vou levar vocês junto comigo. É, porque eu não tenho nada pra fazer mesmo. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu falo com vocês. Bye bye! Tchau! 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 Oi pessoal, já chegamos aqui no home center. E a gente acabou de comer um sorvete, já que esse sorvete vocês viram, que é um pão frito. E colocar um sorvete em cima é uma delícia. Apareceu na televisão aqui no Japão. Eu já comi uma vez lá em Osaka e eu queria comer de novo e consegui comer aqui hoje. Então eu não sei se eu vou falar muito, mas eu vou filmar um pouquinho lá dentro pra vocês, tá? Até mais! Um momento relax. Fala oi, Yumi. Oi! 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 A CIDADE NO BRASIL Música Olá pessoal, então a gente agora está no home center Unid, aqui em Hiratsuka Fica perto do Olímpico, para quem não sabe e quem quer saber Ele é um departamento, um home center bem grande Ele tem o mercado europeu aqui dentro também E tem madeiras, coisas de aterzanato, pet shop, coisas de jardim Todas as coisas você pode imaginar que tenha no home center Mas aqui é bem grande mesmo, tanto que aqui é a parte de madeira, onde que vende madeira também É bem grande, vende muitos tipos de madeira E a minha mãe está atrás de algumas madeiras baratas para ela fazer o armário dela da cozinha Então a gente veio aqui ver Eu mostrei um pouquinho antes aqui para vocês também Que tem uma salinha para vocês cortarem vocês mesmas E eu acho que essa salinha você não precisa pagar Você compra madeira, vai lá e corta você mesmo Então é de graça E é bem legal aqui Eu não vou conseguir falar muito com vocês Porque como é domingo, aqui está cheio Mas eu vou mostrando tudo o que tem aqui E espero que vocês gostem, tá bom? Vamos comigo! Tchau, tchau Tchau! Mais uma vez, mais uma vez! Tchau 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 Tem o álcool Pra você Tem os Os lixinhos Pra você colocar Aí aqui tem duas Pondronas Tem alguns lugares Que é sofá Tem alguns lugares Que é cadeira Que nem é aqui Aí tem a cortina Que dá pra você Fechar aqui Quando você puder de mamar Ei Você me atacou Tranquil aí Aí ninguém, mesmo se alguém entrar por aqui, ninguém vai te ver dando uma maca. E você vai estar aberto a cheira. Achei! Aí aqui tem a pia, que sai água quente e água gelada. Água quente e água gelada. Ele sai água quente até 50 graus por causa do... Pra você fazer o amapá pro bebê. Aí tem uma lixeirinha. Essa lixeira, você não pode jogar fralda, tá? É pros utensílios de criança. E tem um micro-ondas. Calma, bichinho! E é isso, pessoal. Eu vou voltar lá pra dele, que a minha amiga deve estar nos esperando. Tchau! 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 Vamos ficar sentando aqui? Oi! Oi! Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje tá escuro, porque... Porque a gente tava demorando pra sair, né? Porque... A gente... Porque o carro é muito lá no fundo, por isso que a gente tá... Tava em casa pra comer gorra, então por isso que... Aí... Depois... Eu tô falando de inglês, então... Então, se vocês tenham gostado, clica aí embaixo e tchau! Mua! Mua! Vamos lá 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 Eu achei um pouquinho caro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou adorar ver E é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye bye Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho